olá pessoas tudo bom já deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho e vambora continuando aqui agora vamos para o museu mas como ninguém quer ver a e andando a 3 km por hora o tobeiro caraca que tiro doido vamos salvar aqui beleza agora a gente tem que ir pro museu vambora pro museu museu de américa natural depois disso já é o final do jogo ah não maravilha museu de américa natural maravilha eu acho que peraí quer saber eu vou lá na delegacia me livrar dessa skin criaria aqui primeiro cabelo deixa eu vim aqui não não é aqui é aqui ahn a gente já para cima card junk story item Agora eu posso guardar esses também Posso guardar uma stool Historicamente Vamos lá Agora eu já tenho o M3 Não sei onde que eu peguei 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 Vamos lá Aqui o negócio vai começar a complicar O final do jogo não é difícil Eu só não vi o bonecão do posto Mas o fóssil eu vi tudo Ali tinha um bonecão do posto ali Fechando e fechando a porta Eita Dinossauro Morreu E o bicho não morre Esse aí foi mais Esse aí foi oito Isso porque eu tava com poison Então Quem diabos vocês noçam eu cheguei aqui P2202 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 Aí Tá fechado Beleza Agora não contente que o jogo fazer você tratar com 2 de noçada no espaço Não tem nem espaço pra andar E os bichos são extremamente fortes E os bichos são extremamente fortes É o seu gringo de camaleão, esse bicho. Um já foi. Parece um farm de item e HP aí. Não quero economizar minhas... Eu quero economizar meu MP, meu MP, meu PI, sai ele. Que bicho desgraçado, velho. Vamos lá. 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 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9? É 9. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Vou te dizer que eu não consigo entender, não consigo ver, eu só consigo ver alguns. Quantos animais são? Três, quatro, cinco. Na esquerda são cinco. É, vem aqui, vem aqui. Três, quatro. Na esquerda são cinco, e mais cinco na direita, são dez. Ó, tem uma cobra lá, hein? Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. O que você Essaään? O que você melhorou? Eu não sei se você vai fazer isso, mas não sei se você vai fazer isso. Por que que tem um escorpião parado do nada? Ah não, maravilha Eu vou fazer esse bapho aí de... De alguma coisa a ser? Exato Termina ou não? É perfume, mané Não, não, não... Nossa... Hum, perfume gostoso O que eu vi, quando ele é atacado, ele dá dano, né? Então... Ai! Morreu! Morreu! Ae! Nível 28! 28! Eu ganhei médico que tira todos os bagunhos. É pra cá mesmo, né? Só teve um mini boss aqui. Meu Deus! Não para! É infinito esse inimigo! O jogo não... Cara, é uma coisa assim que é um problema desse, viu? Que é isso? Parece que só tem... A única coisa que o jogo sabe fazer é botar inimigo no seu caminho. Pra diminuir a velocidade que você lança. Isso é irritante, cara! Porque é muito inimigo! Ó, pós, né? Só um bicho engraçado! Cara, o bicho me acertou fora do range. Bicho miserável. Vamos ver se tem algum item, alguma coisa assim aqui. Dá pra ir pra cá. Vou pra barco. O maluco no... Andando esse bagulho aqui. Cheio de bicho, cheio de boneco. Cheio de bicho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente do céu, essa parte aqui é extensa até desestível. Nossa, tem muito espaço. A gente já tem a habilidade do outro aqui. Vamos lá. O que não falta é lixo para despachar. Isso é incrível. Vamos lá. 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 Que tiro foi esse? Vamos que bala Por favor, sala safe Save point Precisamos de save point Oh my god Um save Beleza gente, continuamos no próximo episódio Porque senão esse vídeo não acaba nunca Fala valeu Até mais Fui Fala valeu Fala valeu Com portfolio Fala valeu Fala valeu Fala valeu Fala valeu Eu vou